Para quem não me conhece, eu sou Rafael Brito, professor de teologia, casado com a Lília, pai do Dani e do Lucas, e membro da Aliança de Misericórdia, uma comunidade que faço parte há mais de 21 anos. E esse tema, o tema sobre as vestes, a seda e as vestes, vestes novas, vida nova, Deus em todo o tempo, em todo o momento Ele tem buscado, desde quando o Senhor criou Adão, Ele não deixou de buscar o homem, e o sonho, como nós falávamos ontem, é um desejo incensante da parte do Senhor, de poder te encontrar, aonde você se encontra agora. Pegue sua palavra comigo em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículos de 11 seguintes, e a palavra de Deus diz assim para nós, um homem tinha dois filhos, o mais jovem disse a seu pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe, o pai dividiu o bem entre eles, e pouco dias depois, juntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua, e ali dissipou sua herança numa vida devassa, e gastou tudo, sobreveio aquela região, uma grande fome, e ele começou a passar por privações, então foi se empregar na casa de um dos homens daquela região, que o mandou para os campos para cuidar dos porcos, ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava, e caindo em si, disse quantos empregados na casa de meu pai, e eu aqui com fartura, passando fome, eu vou embora, procurar-me ei meu pai, e diz lei, pai pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, partiu então e foi ao encontro do seu pai, ele ainda estava ao longe, quando seu pai o viu, e enchendo-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos, o filho então disse pai pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas o pai disse, ide depressa, trazei a melhor túnica, revesti-o com ela, ponde um anel no dedo, sandália nos pés, trazei o novilho gordo, matai-o, comamos e festejamos, pois este filho estava morto e tornou a viver, ele estava perdido e foi encontrado, e começaram a festejar, palavras da nossa salvação, a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, quando Jesus conta, ela está atrelada a outras duas, que é a palavra, a parábola da ovelha perdida e da dracma, a ovelha é daquele que vai e se perde lá fora, da dracma, daquele que se perde dentro de casa, e do filho que se perde do seu pai, do lugar mais íntimo, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para essa história, nós começamos a entender o tamanho do amor que Deus tem por nós, e preste atenção, alguns exesetas e sobretudo alguns teólogos medievais, quando liam essa palavra, lincavam essa palavra a um homem chamado Mateus, e você conhece a história de Mateus, um dia nosso Senhor estava passando com seus discípulos, ele passa perto de um lugar, e nesse lugar era onde estava a coleteria de impostos, e Mateus era um homem odiado, ele era um publicano, o publicano era pior que pecador, as pessoas tinham horror a ele, porque ele roubava, e além de ser publicano, pecador público, Mateus tinha fama talvez também, de ter sido um grande criador de prostíbulos naquele lugar, a tal ponto que Jesus chega e entra na fila para poder pagar o imposto, e quando o Senhor chega na fila para pagar o imposto, na hora que o Senhor está pagando o imposto, Jesus olha dentro dos olhos de Mateus, e ele fala, olá Levi, e Mateus fica em choque, porque como que Jesus conhecia o nome dele, que era o nome como ele era chamado dentro de casa, e Jesus olhando dentro dos olhos de Mateus, com aquele olhar ele vai dizer para Mateus, Mateus se você soubesse, eu te conheço antes de você nascer, e naquele momento o olhar de Jesus transformou a vida daquele jovem que deixou tudo para segui-lo, em seguida, Mateus convidou Jesus para jantar, enquanto ele está jantando, a palavra diz que se reuniu em volta de Jesus, publicanos, prostitutas e pecadores, e Jesus começa a comer com eles, a comer com aqueles que eram impuros, então alguns exegetas vão dizer, que quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, provavelmente Jesus estava sentado na mesa comendo com Mateus, porque sim, um filho deixou tudo e foi embora, como Mateus fez, e deixou a herança de seu pai, mas vamos voltar para a parábola, e aqui que fica a questão de tudo, quando nós olhamos para esse texto, aquilo que nós vemos, é de um pai que, primeiramente, ele tem dois filhos, e eu tomo a liberdade de olhar para esse texto, e vendo também a realidade do tempo de Jesus, da Palestina no tempo de Jesus, em que existia uma grande mortalidade infantil na hora do parto, e também uma grande mortalidade também das mães que morriam ao darem a luz, pelos problemas que tinha obstétricos daquele tempo, há de ver, por exemplo, a história de Jacó e de Raquel, a mãe de José e de Benjamin, Raquel morre no parto, deixando o Benjamin, o último filho de Jacó, e que foi a dor de Jacó durante toda a sua vida, portanto, quando eu olho para esse pai, eu imagino, e eu tomo a liberdade de imaginar, que esse menino mais novo, provavelmente, ele não tinha mãe, que a mãe não morreu, esse pai poderia ser um pai viúvo, e ao mesmo tempo, esse filho provavelmente poderia ter sido, fruto de um parto, onde sua mãe morreu, e o pai cuidou desses dois filhos, o pai não casou de novo, ele se dedicou o tempo inteiro, e dedicou a sua vida, a cuidar dessas crianças, ele viu os seus filhos crescendo, ele sentava à mesa todos os dias para contar a história, como era a cultura judaica, aonde durante a mesa, se fazia as parachás, aonde se contava as histórias do povo de Israel, aonde esse pai vai educando os seus filhos, o filho mais velho, ele vai cuidando das coisas do pai, o filho mais novo vai ficando com o pai mais próximo, até que em um determinado momento de revolta, talvez porque perdeu sua mãe, talvez porque queria viver uma vida devassa, ele diz, pai, eu quero a minha herança, eu quero a sua morte, dê para mim o que me cabe, porque eu vou embora de casa, e ao ir embora de casa, o seu pai que sempre então, naquela fazenda, viu o seu filho sair pela porteira, eu sou de Barretos, então eu imagino assim como na minha terra, ele olhando na porteira e saindo, o seu filho indo embora com os seus haveres, e sumiu e não voltou mais, todos os dias à mesa, ao sentar com o seu filho mais velho, com os empregados, o lugar do filho mais novo sempre ficou vazio, eu me lembro em casa que quando eu era criança, morando com os meus tios, que eu fui criado por eles por oito anos, meus pais adotivos, tinha o meu primo mais velho, meu irmão, o Nildo, que foi assassinado e jogado no rio, lá em Rondonópolis, e a dor era tão grande de não ter mais o Nildo com a gente, que quando a gente sentava na mesa, para abençoar o alimento, a gente abençoava, e quando a gente falava amém, a gente sentia a falta do amém do Nildo, e fazem mais de 26 anos que o Nildo faleceu, e todas as vezes que a gente senta à mesa, para poder rezar, todas as vezes que a gente senta à mesa, ou começa a conversar sobre a nossa história, o Nildo está presente, mas não está ao mesmo tempo, porque ele não está mais ali, então você começa a perceber como que era para esse pai não ter o seu filho em casa, e ele começa então, dentro do seu coração, a sentir saudade daquele que se foi e não voltou mais, e quando nós olhamos para essa história, que nós escutamos tantas vezes, a gente se esquece, que nosso Senhor quando conta essa história é a história do filho pródigo, ele está falando da gente, ele está falando de nós, porque esse filho vai embora, e ele troca ouro por ferro, nem por prata não é, e ele vai embora para uma terra longínqua, e ele vai gastar tudo na devassidão, com tudo aquilo que ele tem, perde tudo, mas chega um determinado momento que não tem mais nada para fazer, até que então, todas as festas de Páscoa, celebração mais importante para o judeu, ele celebrava dentro de um chiqueiro, as festas que ele passava, onde ele escutava as cantorias dos servos de seu pai, mesmo não tendo uma mãe, mas tinha papai, e papai foi criando, e ele foi lembrando de toda a sua infância, e a palavra diz, e ele caindo em si, preste atenção, cair em si nada mais é do que voltar para dentro, do que a palavra em grego, metanoia, e metanoia em grego, metanoia, significa justamente voltar para dentro, voltar para a essência, é aquilo que Augustinho nas confissões entendeu, quando ele começa a dizer, eu te procurei fora, enquanto tu estavas dentro, e a gente deixou de viver uma vida interior, para uma vida exterior, e nesse tempo a gente começa a esquecer, que se a gente olhar para dentro, a gente vai encontrar com Deus de novo, e aquele pai, ele vai todos os dias, o mesmo ritual, desde quando as suas crianças, desde quando os seus meninos, ainda ali estavam, perto dele, no seu coração, ele começa a ter esperanças, a olhar para aquela porteira, a olhar para aquela porta, a olhar para o quarto, imagine, o quarto, se fosse no nosso tempo, os carrinhos, talvez o videogame que ficou para trás, o pai sentava no quarto vazio daquele filho, chorava com saudades, de você, porque você é o filho pródigo, de mim, até com determinado momento, a palavra diz que o filho volta em si, e ele decide voltar, e quando ele decide voltar para casa, quando ele decide voltar para o seu pai, a palavra de Deus é muito clara ao dizer para nós o seguinte, que ele estava voltando, e no seu coração ele pensava, eu vou voltar para casa, eu vou falar para o meu pai que eu não sou digno, porque eu perdi a herança, eu falei para ele que ele podia ficar com a parte da minha parte, e eu vou pedir para ele se ele pode me tratar como empregado, se ele pode me contratar. Francisco, vem aqui, rapidinho. Não, não, Francisco. E eu preparando a pregação, pensando, aí chega o Francisco. Venha, Francisco, deixa essa máscara aí, moço. A gente fica louco com máscara, né, gente? Francisco é funcionário da Canção Nova. Francisco me contou uma coisa, e eu gostaria que todos os missionários da Canção Nova, toda a Canção Nova, pudesse escutar bem rapidinho isso aqui. Olha, o filho volta, e o pai esperava. E o Francisco lá embaixo, ele entrou e falou assim, cara, estou chorando muito, esse encontro nunca acostumado, nunca me fez chorar tanto, sabe o que está acontecendo? Aí o Francisco me contou uma coisa, que eu falei, cara, isso aqui é emoção de Deus. O que você contou para mim, Fran? Eu vim para a Cachoeira Paulista em 1986, a convite de um amigo. Padre Jonas comprou um computador, e ninguém sabe usar essa coisa. E você está se formando nisso. Conversei, vim, conversei com o Monsenhor, e falou, Chiquinho, na nossa pobreza, talvez a gente não pague um salário que uma Volks, uma Ford, uma Embraer, poderia lhe pagar. Eu tinha deixado o currículo lá. Mas a providência divina sempre cuidou de nós. E eu aceitei. Vim para a Canção Nova, para a Cachoeira Paulista, primeiro como funcionário, depois eu me encantei, porque me identifiquei muito com a minha história de vida. E fiz o primeiro compromisso em 1990. Logo em seguida, o Monsenhor me escolheu e enviou em missão, para a primeira missão da Canção Nova, junto com Elzinha, Isabel Cortes, que já faleceu, e Valmir Mota. Foi a primeira missão da Canção Nova. Ele nos ungiu com óleo na fronte, no peito, e enviou em missão. Eu fui missionário. Depois de oito anos na comunidade, eu precisei, infelizmente, sair por questões familiares. E estava fora. Nunca deixei de fazer o compromisso com Deus, no dia 2 de fevereiro. Quando foi agora, eu estava em Feira de Santana, Bahia, 15 anos. E nos últimos três anos, fiquei desempregado. Aí veio a pandemia. E as coisas se complicaram. Aí em janeiro, vim rezando muito, pedindo para o Senhor, para onde eu vou, Senhor? Eu preciso de um emprego. E Ele me levou para Salvador. Tinha uma promessa de emprego. Fui de Malicuia. Falei para a esposa, eu vou para Salvador. Vai dar tudo certo. Cheguei lá, deu tudo errado. Fiquei chateado. Aí à noite, o Senhor me mostrou uma passagem promocional. Quatro parcelas e cinquenta reais de Salvador para São Paulo. Eu vim. Falei, Jesus, eu vou. O Senhor está me mostrando o que é isso? Vim. Quando eu contei para a esposa, como é que você sai de feira? Vai parar em Taubaté? Eu falei, o Senhor está me conduzindo. Quando foi no dia, tá, vamos acreditar, vamos esperar, vamos rezar. Quando foi na Páscoa, Padre Roger Luiz, pregando, disse, Jesus levou Pedro para o mar da Galileia. E apontou para a televisão. E você, que é consagrado, o Senhor está te trazendo para o lugar do primeiro amor. Eu caí de joelhos. Jesus, o Senhor me resgatou de feira de Santana, me coloca em Taubaté, e agora o que vai ser de mim? Passei quinze dias, liguei para a Etoluzia, Felipe, eu já tinha história aqui dentro, mandei e-mail, não tive respostas. Quando as igrejas abriram as portas, eu sempre cresci no pé do sacrário, falei, eu vou à adoração, era uma quinta-feira, treze de maio. Nossa Senhora, seu filho me trouxe para Taubaté? O dia é seu, mas eu quero um presente, eu quero trabalhar para Jesus. Quando foi quase meia-noite, acessando um site de emprego, estava lá, vaga de TI, em Cachoeira Paulista, empresa de informática. Mantei o currículo. Alguns dias depois, recebi o telefonema, Francisco, meu nome é Rosana, eu sou do RH da Canção Nova, seu currículo foi selecionado, vou agendar uma entrevista para você, falei, meu Deus do céu, eu bati tanto, a porta não abriu, e agora, era a Canção Nova. O Senhor colocou no meu coração, não é pela força, pela espada, é pelo meu espírito, quando você bateu a porta não abriu, quando eu quis, a porta se abriu. Aí fui para a entrevista, passaram, eu fui apresentado pelo próprio recrutador, que já me conhecia, Nildo, ele foi quase que meu aluno, quando chegou aqui, ele tinha 17 anos, e eu já trabalhava na área, hoje ele é meu chefe. Aí, a menina do RH, todo RH faz isso, eu tenho outros candidatos, eu te dou uma resposta, daqui a alguns dias, e eu pergunto para você, quantos dias a sua fé aguenta? Um dia, dois dias, cinco dias, e eu esperando a resposta, dez dias, quinze dias, vinte dias, vinte e cinco dias, Senhor, cadê a resposta? No vigésimo sexto, eu voltei para o pé do Sacrário, Senhor, só precisa resolver minha situação, porque eu preciso, cumprir meus compromissos, eu preciso retomar minha vida, estou saindo da catedral, na escada da catedral, toca o telefone, era a Rosana, Francisco, você foi selecionado, você foi aprovado, eu perdi a voz, por trinta segundos, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, o que eu fazia, porque o Senhor me resgatou, e me trouxe de volta, a Canção Nova, e eu estou aqui, hoje, com o colaborador, essa semana tive a graça, é uma semana maravilhosa, de consertar a TV, do Monsenhor Jonas, encontrei com ele, meu filho, quantos anos, eu não te vejo, onde você estava, eu falei, o Senhor me resgatou, e contei de novo a história, ele falou, pois é o Eto, quando viu o seu currículo, eu falei assim, esse aqui é gente nossa, e aprovou a minha contratação, então eu estou de volta, porque o Senhor, como filho pródigo, me trouxe para casa, e aqui é o meu lugar, a esposa ainda virá, ela está lá na baixa, aí vocês acabam, eu não consegui continuar a pregação, como é que eu faço? Não estava no script, eu não tinha, encontrei ele dentro do banheiro, o Marcon, o que é que eu faço com um negócio desse cara? Deus ele vai fazendo os negócios, o filho voltou para casa, é tempo de voltar, quem é que fez experiência com Deus, na Canção Nova? Levanta a mão, e na pandemia, a gente foi ficando para trás, a gente não podia se encontrar, agora é tempo de voltar, não é? Ontem, eu fiz uma experiência muito forte, nós fomos tentar comer um lanche, estava muito cheio o lugar, e a gente acabou indo para um outro lugar, a gente chegou nesse lugar, que é aqui fora, aqui no carrinho de lanche, e aí eu vi uma galera cantando, pessoa alegre, eu comecei a olhar para aquele povo, aí estava eu, o Felipe e a Maitê Raquel sentado na mesa, e aí o rapaz, o Kaique da minha comunidade, que deveria vir, ficou doente, não pôde, para cantar uma música, e aí, eu olhei e falei, cara, quem é esse povo? Aí eu me aproximei, eu queria que vocês viessem aqui na frente, vem cá Rafael, traz o pessoal aí, vem aqui, fica bem aqui na frente, aqui ó, eles vieram lá de Tocantins, de Minas Gerais, fica aqui ó, aqui ó, aqui na frente, aqui, isso, fica aqui, eles vieram lá de Tocantins, de Minas Gerais, queria que vocês filmassem eles, que vocês olhassem, eu estou colocando eles aqui na frente, para poder honrá-los, como tantas pessoas, e o Rafael, ele tem a filha, que desde os seis anos de idade, acompanha a Canção Nova, e a Revolução Jesus, eu contava isso para o Marcon ontem, eles não podem subir aqui, por causa de contrato, mas, o Rafael dizia para mim assim, eu cuidei da minha filha, para que ela pudesse, e todos eles, para que eles pudessem estar na Revolução, e ela começou a dizer para mim, ela falou assim, foi tão difícil, a gente chegar aqui, a gente vendeu docinho, na rua, a gente vendeu bolo, a gente tem que fazer arrecadação, para poder chegar aqui, porque a cidade, você sabe o que está acontecendo, com Minas Gerais gente, não está sendo fácil, ela falou, teve muita gente, que não conseguiu chegar, mas a gente conseguiu vir, vendendo doce, mas a gente veio para uma caravana, eu sei que muitos de vocês, que estão aqui, vieram para a Canção Nova, também, também nessa situação, financeira, que a gente está vivendo, e eles começaram a cantar, eles cantavam, eu queria agradecer demais, a vocês, porque vocês ontem, foram visita de Deus, na minha vida, e Rafael, você que é pai, você que é o líder, desse grupo paroquial, eu quero dizer para você, meu irmão, aqui na TV Canção Nova, que Deus está te honrando, que nas tuas lágrimas, nas promessas de Deus, na tua vida, através da tua filha, e dos seus irmãos, o Senhor está te honrando, seja bem-vindo, de volta a casa, viu, obrigado pela vida de vocês, Deus abençoe vocês, pode sentar, o filho pródigo volta para casa, e quando ele volta para casa, minha gente, ele começa a andar, ele tem que passar pelos mesmos caminhos, e ele começa a pensar, como vai ser a colhida do meu pai, como meu pai vai me ver, como meu pai vai falar comigo, como vai ser o olhar do meu irmão, para mim, que deixei tudo, que deixei de rezar, nesse tempo de pandemia, que faz meses, que eu não me confesso, que não vou a missa, que não rezo o terço, que não converso com Deus, que estou afastado, como vai ser, quando eu me apresentar, diante de Deus, a palavra diz, que o pai, estava sentado na varanda, e ele vê, o seu filho ainda longe vindo, e o seu pai sempre vestia, roupa de gala, roupa de festa, todos os dias ele colocava uma roupa, porque ele imaginava, ele pensava que o seu filho voltaria, deixa eu contar uma história para vocês, que eu escrevi, sobre o filho pródigo, para a gente entender sobre salvação, e a gente vai rezar, um pai tinha dois filhos, era um grande fazendeiro, no nordeste do Brasil, um dia seu filho mais novo, decide ir embora de casa, porque ele quer viver uma vida devassa, ele vai embora, e gasta tudo que tem, e desaparece por muitos anos, o outro filho, esse pai tinha dois filhos, esses filhos eram gêmeos, o filho, o outro filho que nasceu primeiro, vendo aquela angústia do pai, que não conseguia fazer seu filho voltar para casa, começou a colocar no jornal, começou a colocar, colocou nos desaparecidos da polícia, e não encontrava, e por muitos anos, ele via seu pai sentado à mesa, quando ia fazer a bênção, esperando, o amém do seu filho ausente, ele não tinha, ele viu seu pai, chorando no quarto, vendo as fotografias de criança, até que então um dia, aquele outro filho, gêmeo, cara do outro filho, porque o pai o tempo inteiro, que olhava, para o filho mais velho, lembrava do filho novo, que tinha ido embora, porque eles eram gêmeos, então parecidos, então a memória daquele filho, estava presente vivamente no outro, então aquele filho não pôde mais, ele disse para o pai assim, paizinho, eu vou tentar achar meu irmão, eu não aguento mais, ver o senhor desse jeito, ele sai de casa, e vai procurar seu irmão, e ele vai em tudo, que é buraco que você achar, foi nas quebradas, foi nas biqueiras, foi em tudo que ele podia, ele não achou, então ele entrou, em contato com a Interpol, e foi para a África, e daqui a pouco, ele se encontra em um país distante, e quando ele se encontra em um país distante, finalmente ele consegue encontrar seu irmão, só que o seu irmão está, preso, por tráfico internacional de drogas, e naquele lugar, acontecia a sentença de morte, e ele tinha sido sentenciado a morte, e ia ser, o seu enforcamento no dia seguinte, o irmão mais velho, gêmeo, entra então na cadeia, consegue, entrar dentro, onde o irmão está, e ele disse para o irmão assim, papai me pediu, para te dar um abraço, desde quando você foi embora, papai não deixa de buscar você, desde que você foi embora, papai procura você, e eu prometi ao papai, que eu te traria de volta para casa, então nós vamos fazer o seguinte, você vai trocar de roupa comigo, e dentro da prisão, porque eram gêmeos, eles trocam de roupa, e o irmão mais novo diz, não, ele fala, eu prometi ao papai, que você ia voltar para casa, troca de roupa, e o filho sai, o filho sai, e ele naquele momento que sai, ele fica na praça, e naquela manhã, do dia seguinte, o seu irmão mais velho sobe no patíbulo, e quando ele coloca uma corda no pescoço dele, ele grita, quando você chegar na porteira de casa, fala para papai, que eu ainda vou viver em você, e ele viu o seu irmão morrendo, deixa eu dizer uma coisa para você, você foi criado a imagem e semelhança de Deus, e os padres orientais dizem, que nós somos criados a imagem da imagem, logo Deus quando olha para nós, ele vê Jesus, porque Jesus é a única imagem de Deus, um dia quando nós estávamos distantes, presos pelo pecado, o nosso Deus, a quem nós nos assemelhamos, desceu no mais profundo da nossa vida, e se encontrou com a gente, e trocou de lugar, para que você pudesse voltar para casa, e pudesse de novo cantar a mesa, Jesus nosso Senhor te encontrou, Jesus hoje quer te encontrar mais uma vez, e falar para você, que você precisa de voltar para casa, esse é Deus, poderoso, quando aquele filho vai voltando, e ele vai voltando de novo para a porteira, quando ele coloca a mão na porteira, a palavra diz que, o seu pai o viu de longe, e quando o seu pai o viu, quando ele viu aquele filho, quando ele notou aquele filho, tudo sujo, o filho vinha do meio do chiqueiro, o filho vinha do meio do barro, de tudo aquilo que ele tinha vivido, com as roupas rasgadas, com tudo aquilo que ele vivia escondido, e tudo mais na sua vida, a palavra diz que o pai o viu, do jeito que ele se encontrava, não pediu para ele trocar de roupa, o pai mesmo saiu correndo, como alguém apaixonado, com roupa de festa, e ele abraça seu filho todo sujo, e ao abraçar seu filho todo sujo, a palavra diz que ele se lança ao pescoço do seu filho, chorando, e beijando o seu filho, Deus ama você, Deus te ama, e o Deus te espera, o pai está te esperando, você que está assistindo a gente pelo sistema Canção Nova, volte, e quando o pai viu o filho, olha lá para o fundo, o pai começou a chorar, e o filho ia voltando, e o filho com a roupa toda suja, e a... meu pai, meu pai, te animou, meu pai, e o pai, o pai é morto, e o pai, reforçam as coisas, e o pai, Amém. E quando ele ia voltando, você imagina a cena? Depois de tanto tempo, aquele menino, aquele filho. O pai olhou e o pai se alegrou. O pai se alegrou com você. E quando o pai é vestido com roupa de gala, ele que é santo, ele que é o grande Oxadai, que não se mistura com aqueles que são pecadores, o pai fez um gesto. Quando o pai abraça o filho, veja como ficou a minha roupa. O pai carrega as marcas daquele filho. A palavra diz então, que o pai manda trazer uma túnica nova. E a túnica nova é isso aqui, ó. Olha isso aqui. Vida nova. Fique em pé. Levante-se. Meu papai, meu papai, já não sei viver sem ti. Cante, cante isso. Meu papai, meu papai, já não sei viver sem ti. Amor. Quando nosso Senhor Jesus Cristo desceu nesse mundo, Ele foi o abraço, Ele é o abraço de Deus Pai pra nós. Ele nos encontrou na nossa miséria mais profunda. E Ele foi nos buscar do jeito que estávamos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Em Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Ele carregou sobre si as nossas dores. E o castigo que caía sobre Ele, Ele levou. E Ele carrega as marcas. Nós temos um Deus, que está sentado à direita de Deus Pai. Mas que carrega as marcas desse abraço. Que carrega as marcas e o teu cheiro. Porque quando o Pai abraçou esse filho. Quando o Pai revestiu ele. O Pai começa a festa. O Pai não quer escutar as justificativas. O Pai só quer acolher de volta. Porque Deus tem saudade de você. Deus está esperando você voltar pra casa. A tal ponto que hoje é um tempo novo. E eu quero declarar sobre a tua vida. Que se você quiser. Se você quiser. Se você assim como Francisco. Por determinadas situações foi. Assim também. Deus hoje te traz de volta. Pro colo dEle. E o Senhor está dizendo assim. Volta. Volta. Ainda dá tempo. Naquele dia. O cante com a mesa foi completo. E o Pai teve o seu filho restituído. Porque aquele que estava morto voltou. Quando você foi batizado. Você recebeu uma roupa assim. Toda branca. É a vestes novas. É a seda nova. Porque pelo batismo. Nós somos regenerados em Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. E que você imagine agora. Que você imagine agora. Tudo que você passou. Que você se lembre de tudo que você passou esse ano. Deus espera você em casa. Deus espera você de volta. E você tem um lugar à mesa. Se abrace assim. Porque quando a gente se abraça assim. Também a gente abraça aquele que está dentro de nós. Que é o próprio Deus. O Senhor tem uma festa para você hoje. Um banquete. Você é a imagem e semelhança do filho. Então derrame as suas lágrimas na presença dele. Porque Deus carrega o teu perfume. Porque o Senhor carrega o seu perfume. O seu cheiro. A tua lembrança. E por isso em Jesus Cristo. Ele veio te encontrar. E você ficou com as marcas daquele sangue. Que te purificou. Por isso volta para casa. E assim como essa palavra. Hoje diz para nós. Volte para casa. Abrace seu pai. Volte mais uma vez. Porque o pai está te esperando. Para que você possa voltar. Porque você nunca. Deixou de ser filho. E vai chamando pelo seu pai. Vai cantando. Vai gritando. Vai chamando. Cante essa canção. Você que está em casa. Diga isso meu pai. Força, força, cante. Pente que seja o teu nome. Já não sei viver sem ti. Vai dizendo isso para o Senhor. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Volte seu coração de verdade para esse amor de Deus. Meu pai. Derrame seu coração na presença. Já não sei viver sem teu amor. Senhor, nós te pedimos. Senhor, nós te pedimos nesse momento que pela graça do Espírito Santo, o Senhor possa derramar sobre nós o teu amor e mais uma vez a tua graça. Envia sobre nós, Senhor. Envia sobre nós, Senhor Deus. Envia sobre nós, Senhor Deus, nesse momento. Feche seus olhos. E que os teus anjos, os servos, possam começar a caminhar no nosso meio. A preparar a festa. A preparar um cântico novo. Uma canção nova na nossa vida. Que o teu Espírito Santo, Deus, comece a mover no meio de nós. Que o teu Espírito, Senhor, possa mover aí na sua casa. Nesse domingo. Do jeito que você se encontra. Que você possa voltar mais uma vez. Que você possa descobrir nesse dia. Que o Pai acredita. Que o Pai acredita em você. Que você ainda pode ter uma segunda chance. Que você tenha lugar à mesa. Ei! O seu lugar à mesa. Ninguém tirou. Você não perdeu a herança. Você não deixou de ser filho. A resposta do filho pródigo. É que ele não deixou de ter um Pai. Receba esse abraço. Esse amor de Deus. É Deus te encontrando. É Deus te abraçando nessa tristeza. Nessa angústia do teu coração. Que nessa revolução, Jesus. Que nesse acampamento. Você descubra que a verdadeira revolução. É o abraço de Deus na tua vida. Que te transforma. Te dá vestes novas. Derrame suas lágrimas. Como você nunca derramou. E deixa Deus. Com o coração contrito. Com o coração arrependido. Vai voltando. Vai dizendo. Eu quero voltar Pai. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Ao primeiro amor. A sua vida custou a vida do Filho de Deus. Porque tu és valioso. Você é precioso. Receba as vestes novas. O anel no dedo. As sandálias. Receba nesse momento agora. A dignidade de filho. Não mais pecador. Mais filho. Não mais escravo. Mais livre. Liberdade em Deus. Entra para a festa. Existe um banquete. Existe um cevado para você. E esse novilho cevado. Que foi morto. É o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Pelo qual nós podemos. Todos os domingos. Sentar-nos à mesa. E banquetear-nos com esse Cordeiro. Que é o próprio Deus. Receba. Receba essa vida nova. Essas vestes novas sobre a tua vida. O Senhor está trazendo de volta tantos que se foram. Gente que está nessa TV. Que há muito tempo não ligava na TV Canção Nova. O Senhor te está trazendo de volta. O Senhor está trazendo você de volta ao primeiro amor. Reacendendo. A chama que uma vez ardeu no teu coração. O Senhor está trazendo você mais uma vez. O Senhor está dizendo a você. Ei. Existe lugar para você à mesa. Mesmo que todos se forem. Eu permaneci. Eu acreditei. O Senhor está dizendo para você nesse dia. Que Ele acredita em você. Volte para casa. Receba esse abraço. E nesse abraço. O Senhor coloca muito forte aqui. Ao abraçar. Ao sentir esse abraço por dentro. Muitos de nós aqui. E muitos que estão assistindo nós pela Canção Nova. De um modo especial. Uma pessoa que está no hospital agora. Assistindo pelo canal do Youtube. Deus está te encontrando. O Senhor está curando você. Fisicamente. Mas sobretudo interiormente. Tenha coragem de voltar. E vamos cantar essa canção de novo. Com todo o nosso coração. E vai dizendo. Eu não posso mais viver sem você. Repete comigo assim. Eu não posso. Eu não posso. Mais forte. Eu não posso. Eu não posso. Eu não quero. Eu não quero. Viver longe da tua presença. Viver longe da tua presença. Me aceite de volta papai. Me aceite de volta papai. Eu quero voltar nesse dia. Eu quero voltar nesse dia. Eu quero banquetear com você como outrora. Eu quero banquetear com você como outrora. Então canta pra ele. Meu pai abraça-me bem forte E me prende bem junto a ti Não me deixes ir para longe de ti Cante, cante Pois não sei viver sem o teu amor Abandone a vida velha e venha. Volte que o pai espera. Vai Meu pai abraça-me bem forte E me prende bem junto a ti É o pai das misericórdias que passa no meio de nós agora E te abraça-me bem forte E te abraça-me bem junto a ti Para longe de ti Pois não sei viver sem o teu amor Levante seus braços e cante Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Já não sei viver sem ti Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Já não sei viver sem ti Meu pai Já não sei viver sem ti Meu pai Já não sei viver sem ti A arma por ele Já não sei viver sem ti Já não sei viver sem ti Só sua voz Meu pai Meu pai Meu Pai Cante já não sei viver sem Ti Já não sei viver sem Ti Meu Pai, meu Pai Chama por Ele porque o Espírito te transforma Chama por Ele porque é Ele quem te dá o dom do Espírito Que realiza no teu coração A metamorfose Que transforma o teu coração Que transforma o teu coração no coração do Filho Que assemelha o teu coração com o coração do Filho E erga o teu braço e ore no Espírito Deixa que o Espírito faça Se abra, se abra Vamos nos abrir aos dons Se você não sabe orar no Espírito Não tem problema Mas se abra, reze, reze Abre o seu braço e diga Papai, eu quero te encontrar Papai, eu quero voltar pra casa Diga, age Diga, age Espírito Santo Faz, Espírito Santo Faz o que você quiser porque eu estou nas Tuas mãos Faz o que você quiser porque eu sou Teu Porque eu me entrego a Ti Faz o que você quiser porque a minha vida é inteiramente Tua Levanta a sua mão Se você procura por milagres O maior milagre é voltar pra casa do Pai O maior milagre é voltar Voltar pro seio da igreja É ter uma vida transformada É estar vivo de novo É ver o Pai dizer Façamos festa Porque esse meu filho estava morto E agora está vivo Eleve a Tua voz Eleve o teu braço Dance se você quiser Solte, solte o seu corpo Deixe o Espírito agir Deixe o Espírito fazer Deixe o Espírito trabalhar dentro de você Age, ó Espírito Santo Dedo de Deus Força de Deus Nós vamos diminuir o instrumental E você vai soltar a sua voz Você vai soltar a sua voz com autoridade Ouvindo também a oração do seu irmão Orando com unção Deixando que Deus faça Que Deus haja no meio de nós Eu vejo muitos anjos Passando no meio de nós Anjos com flechas Incendiadas de amor Essas flechas Atingem o coração De muitos de nós E o nosso coração Fica abrasado Muitos que tinham Um coração gelado Frio E diziam Meu Deus Eu já tive uma experiência contigo E agora eu não consigo Fazer mais nada Sentir mais nada Eu não consigo mais Te servir com a mesma alegria E estes anjos Passam E atingem com suas flechas De amor O seu coração E você agora sente Arder o seu coração Vá rezando no Espírito Insista na sua oração Porque o Espírito Paira sobre nós E está realizando Esta obra Renovadora E não sinta vergonha O Senhor me fala De pessoas que sentem-se Envergonhadas Pela sua condição Pessoas que constantemente São acusadas pelo mal Por causa dos seus erros Pessoas que se sentem Indignas de volta Porque ouvem constantemente Essa voz na sua cabeça Dizendo que não tem como Não há como Inclusive agora Muitas pessoas aqui Começam A receber essa má sugestão Do mal Dizendo É mais uma vez Você já ouviu Esta passagem tantas vezes Você sabe que você Não vai conseguir sustentar Você sabe que você Não vai conseguir voltar Mentira Ele é o pai da mentira E em nome de Jesus Que esta voz Seja repreendida Que seja uma volta De uma vez por todas Amém Receba novamente Estas vestes Que serão permanentes Agora em você As novas vestes Que serão permanentes Em você Vestes dignas De um filho Não se envergonhe mais O Senhor remove De corações Este sentimento Profundo De vergonha Muitas pessoas Começam a sentir-se Humilhadas aqui Ei, mas não tema Sentir-se humilhadas Se humilhe diante de Deus Se humilhe diante Do teu pai Humildade é verdade Deixe que a sua verdade Seja colocada Exposta diante Daquele que não acusa Mas daquele que te reergue É um caminho de volta É um caminho de volta E é pra valer Que as vozes do mal Sejam banidas agora E apenas a voz A voz do teu pai Prevaleça A voz do teu pai Seja mais forte Do que todas as vozes Vá orando no Espírito Porque o Senhor Está realizando Uma libertação profunda Nós estamos entrando Em um campo De batalha espiritual Porque o Espírito Realiza a libertação A libertação Dos filhos de Deus As novas vestes Estão sendo dadas a você É pra valer É isso que o Senhor diz Agora é pra valer Pessoas que estavam estáticas Na sua vida pessoal Na sua vida espiritual Mas pelo poder Pela manifestação Do pai que se inclina até nós Receba agora Do abraço restaurador Do abraço restaurador Independe de quanto tempo Você ouve falar dele Ou você caminha com ele É volta para todos É volta para todos É volta para mim É volta para você Então se lance Se lance Entregue a sua vergonha Não se envergonhe mais Não se envergonhe mais Porque o mal Não tem a voz prevalente em você Mas é a voz do teu pai O teu coração agora É convencido disso O teu coração É convencido dessa verdade E vá dizendo Meu pai Meu pai Meu pai Vá pronunciando de uma maneira nova Isso Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Aba pai Aba pai Vai repetindo isso E vai recebendo novamente A filhação e as vestes Meu pai de amor Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Deixa eu te falar uma coisa Enquanto nós estamos nessa moção Presta atenção aqui As vestes São as vestes do batismo Ela é branca Um sacerdote Um sacerdote Um bispo Um diácono Sempre Ele terá Uma túnica branca Que lembra o batismo Que lembra a nossa filiação Nós somos batizados Todos nós Vestiremos essas vestes Espirituais no céu Quando Adão pecou E ele decide Por livre e espontânea vontade Deixar-se Virar as costas Para o seu senhor A palavra diz Que ele estava nu Com Eva Então Deus Naquele momento Ele Sacrifica um animal O primeiro sacrifício Na bíblia Foi o próprio Deus Que fez dentro do jardim E ele Tece uma veste nova Para que Eva E Adão Não saia pelo mundo Sem roupa Passa-se o tempo A gente viu ontem A história de José Que José foi odiado Pelos seus irmãos Por causa de uma veste E essa veste Ela vai Entrelaçando Durante toda a bíblia Até que em João Capítulo 19 A palavra diz Que Quando Jesus Chega no Gólgota Os soldados Despem o senhor E aquela veste Tecida de um linho só Eles sorteiam Entre eles Era a veste Que Nossa Senhora Tinha feito Para Jesus Era uma veste Maravilhosa Aquele soldado Pagão Leva aquela veste Toda suja de sangue Já imaginou? Para a sua casa A sua mulher Vai lavar aquela veste E o sangue de Jesus Cai dentro Tiago Da casa daquele Impuro É aquele soldado Que eu e você Ele começa a andar Com as vestes de Jesus Ali sem saber Mas então É em Apocalipse Capítulo Eu quero que ainda Você fique aqui com as vestes Apocalipse 21 Que diz Eu vi Eu vi um novo céu Uma nova terra Pois o primeiro céu Já se foi O mar já não existe E vi também descer do céu A Jerusalém celeste Como uma esposa adornada Que se enfrentou Para o seu marido Então ouviu Uma voz forte Que disse Eis a tenda de Deus Com os homens Ele habitará com eles Para sempre E ele será o seu Deus Ele será o seu povo A veste que nós vamos receber aqui O casulo Dessa metamorfose É o abraço de Deus E essas vestes novas É o tempo novo Na tua vida E aí Você entende Como nós temos A tradição ocidental Aqui no Sobretudo no Brasil Mas que nós vivemos também Historicamente De uma tradição Que vem do Oriente Porque as noivas Se vestem de branco A noiva se veste de branco Normalmente né Para lembrar do batismo Foi São João Crisóstomo Que instituiu isso A tal ponto Que na noite de núpcias São João Crisóstomo Colocava uma Ele dava uma roupa Dessa para os noivos Para que eles se lembrassem Que eles eram Esposa de Cristo Você voltou para casa A casa de Deus É para que você Possa casar com o Senhor Existe um casamento E Deus Nesse abraço Te purifica Para que você Possa voltar a unir-se A Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus é o nosso amor É o amor da nossa vida Volte para Jesus Jesus é o nosso esposo Diga sim Meu esposo Eu te espero Eu te espero Eu quero voltar de novo Ao primeiro amor Eu quero voltar de novo Ao primeiro amor Fala assim Jesus Jesus Eu te amo Eu te amo Com todo o meu coração Com todo o meu coração Com tudo aquilo que eu sou Com tudo aquilo que eu sou Abrace nesse momento agora O seu coração E se esconda debaixo Dessa sombra da cruz Onde esse sangue vai caindo E você como Nossa Senhora Vai beijando Essas feridas do Senhor E vai dizendo Eu sou tua esposa Eu estive longe Mas eu voltei Eu resolvi de novo voltar Porque agora Eu quero me unir a ti Senhor Através da vida sacramental Através da vida da igreja Mas eu sou esposa Eu sou igreja Vai dizendo isso pro Senhor E deixa Jesus te amar Nesse momento Jesus Através de tudo isso A história do filho pródigo É a história do pai Sim Mas é a história de um Deus Que enviou O seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna O Senhor enviou você Ele está enviando você Para ir buscar Aqueles que estão perdidos Porque ele habita Dentro de ti E vai dizendo Você é meu amor Você é a minha vida E cante Cante como você nunca cantou Ame Jesus nesse dia Aceite Jesus Como o único Senhor Na tua vida nesse dia E diga Eu quero viver com você Para sempre Eu quero habitar Nos teus atos Para sempre Eu quero estar contigo Para sempre Cante essa canção Beijo a tua cruz Que me liberta Das minhas paixões Beijo a tua cruz Beijo a tua cruz Que condena Que condena Esmaga O pecado Pecado em mim Beijo teus cravos Tuas mãos Que apagam O castigo Do mal Beijo tua ferida Que curou a ferida Do meu coração Eu te beijo Senhor E a tua paixão É o meu tudo És meu tudo Jesus Amado De me amar Pegue os seus braços E vai cantando Essa verdade Ó belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo Esposo Esconde-me em teu lado aberto Em tuas chagas de amor De amor Beijo a lança que abriu A fonte do amor imortal A fonte do amor sem fim Que pagou o que eu não poderia pagar Beijo o teu lado aberto Jorrando rios de vida Jorrando rios de vida e de paz Fazendo brotar em mim Um canto novo Eu vejo tuas vestes que esconderam Minhas misérias Vergonha não há Me ador na escola Cante pra ele Belíssimo Esposo Teu Esposo Ó belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo Esposo Esconde-me em teu lado aberto E tua chagas de amor Te amou 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 Oh belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Mais belo que todos os homens Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo Esposo Esconde-me em teu lado aberto E tua chagas de amor Te amou De nossos heridos Vai formar nosso Pírito Santo Esse amor Chagas de amor Esse amor De amor O amor dos santos Assim como São João Maria Me andei Amor a Jesus Cristo Assim como Santa Terezinha Assim como São Padre Pio Amor Vai pedindo esse amor Nesse momento Amor de filho Amor de filho O amor esponsal O amor que tudo perdoa O amor que tudo suporta O amor que tudo creia Vai pedindo Vai pedindo Vai pedindo Deus não deixa de pedir É o Espírito Santo agora Vem Senhor Dá-nos nesse amor O amor que tudo perdoa O amor que tudo perdoa Ou amor que o teu E o Senhor, e o Senhor fala ao meu coração, de tantos aqui meus irmãos e irmãs, que estão sendo inundados agora, de um amor, de um amor que jamais sentiram, que jamais presenciaram, é o amor dos santos, que os santos sentiam pelo nosso Senhor, a ponto de inverter lágrimas, de chorar, Ele é o mais belo, entre os filhos dos homens, não há outros Senhor, por isso o Senhor nesse momento vai fazendo o seu coração, se apaixonar por Ele, há alguns novamente, há outros, como pela primeira vez, um amor jamais visto, um amor jamais sentido, por isso meu irmão, não tenha medo de se entregar, ao Senhor nesse momento por inteiro, vai soltando sua voz, mais uma vez no Espírito, e deixando que esse amor, vá percorrendo toda a sua, sua existência, sua história, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, meu irmão, no batismo nós recebemos sim as vestes brancas, recebemos também uma marca indelével, uma marca que ninguém pode tirar, que é a filiação, e a nossa marca mais profunda meus irmãos, é sermos filhos de Deus, e deixe-se amado nesse momento por Jesus, é Jesus que vai te encontrando, Jesus nosso Senhor agora, está indo abraçar você, o esposo que desceu dos céus, para que você pudesse voltar para casa, receba de novo, o amor de um Deus, que apaixonadamente não desistiu de você, nós estamos aqui para declarar a você, que Deus não desiste, Deus não desistiu de você, essas vestes novas que o Senhor te dá, esse casulo pelo qual nós estamos gerados nesse abraço, essa purificação que acontece através de beijos, nós queremos dizer, que no ano de 2022, será um ano diferente na nossa vida, será o ano, o melhor ano da nossa vida, não o pior ano, como estão dizendo por aí, porque será o ano na presença, de voltar para a casa do Pai, será o tempo em que nós estaremos, de novo, a cantar, nós estaremos a dizer, eu tenho casa, eu tenho Pai, eu tenho Pai, Declare isso! Pai, eu tenho casa, 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 eu tenho Se você cair mil vezes, mil vezes eu te levantarei. Se você desviar do meu caminho, milhões de vezes eu irei te buscar. Milhões de vezes, porque eu nunca vou desistir de você. Se você errar, eu vou te ajudar a consertar o quanto for preciso. Eu te chamei e eu vou contigo. E eu estou contigo. Ergue-se teu braço. E com toda a profundidade do amor que Deus derramou sobre nós. Porque até para amá-lo nós precisamos da sua graça. Cante agora. Recebendo das fontes que jorram do lado aberto de Jesus. Que tomou a iniciativa de te chamar, de me chamar com todas as nossas fraquezas. Ele tomou a iniciativa de ir à tua procura. Sabendo que você é capaz de trair. Sabendo que você é capaz de negar. Mas ele foi a tua procura. E ele te encontrou hoje. E a festa. Está acontecendo nas nossas vidas. Por isso, com teus braços erguidos. Com todo o som da tua voz. Com intensidade e suavidade. No poder do Espírito. Cante. Oh, belíssimo Esposo. Tudo isso Jesus esperou ouvir de você. O dia que os teus lábios voltariam a dar palavras de louvor. E dar palavras de amor. Cante. Oh, belíssimo Esposo. Mais belo do que todos os bens. Do que todos os prazeres. Do que todas as mentiras desse mundo. Diga. Esconde-me em teu lado aberto. Em tua chave. Cante. Oh, belíssimo Esposo. Oh, belíssimo Esposo. Oh, belíssimo Esposo. Mais belo do que todos os homens. Santo, santo és tu. Belíssimo Esposo. Esconde-me em teu lado aberto. Em tua chave. De amor. E nesse mesmo pulsar do Espírito. De amor. Ergue os teus braços. E ora no Espírito. Nesse cântico novo ao Senhor. Cante. Cante nessa festa que o Pai faz para te receber. Cante. Cante. Um cântico novo. Cante nesta metamorfose que o Senhor está fazendo. Em ti agora. As vestes velhas. O velho já se foi. E a vida nova chega te visitando. Ora no Espírito. Canta. Canta no Espírito. Canta no Espírito. Exulta de alegria. O coração que volta para a casa do Pai. Exulta de alegria. Exulta de alegria. Exulta de alegria. Exulta de alegria. Você que há muito tempo não sente a alegria. Pulsar no teu coração. Ouve o som da festa que o Pai faz. Para te receber. Exulta de alegria. Exulta de alegria. Esse é o momento. Quando eu preparava essa pregação. Eu preparei a pregação com o professor. Fala das coisas simples. Fala de um amor. E reze com o meu povo. Talvez você esteja perguntando. Porque a maior parte dessa pregação foi a oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só o amor pode revolucionar esse mundo. Só o amor revoluciona. O amor tem um nome. Jesus Cristo nosso Senhor. E. Eu quero dizer uma coisa para você. Como professor de teologia. Eu tenho uma responsabilidade. De poder entregar. A doutrina da igreja. Uma teologia simples. Profunda. Mas antes disso. Eu preciso de me lembrar quem sou. Enquanto nós rezávamos. O Senhor dizia. Fala para o meu povo. O Brasil minha gente. O Brasil. Você que está nos acompanhando. Precisa de amor. Precisa de pessoas que foram abraçadas pela misericórdia de Deus. E que consigam reconciliar os seus irmãos. 2022. É o ano da colheita. Mas também é o ano da reconciliação. Reconciliação. E nós precisamos. Desse ano. De parar com as guerras interiores e exteriores. Seja sinal desse amor de Deus. E seja a noiva de Cristo. Purificada por esse amor. Enquanto nós rezávamos. O Senhor. E colocando no meu coração. Que Ele está tocando. Abraçando. Muitas pessoas. Aqui no meio de nós. Mas sobretudo na TV. E tem uma mulher nesse momento agora. Que está diante da TV. Com um neném no colo. Seu filhinho no colo. E seu esposo foi embora de casa. E deixou você sozinho. Eu quero dizer para você. Que você não está sozinho. E apesar de parecer que está tudo difícil. Assim como a história do Francisco. Que Deus fez com que a providência. E ele voltasse para cá. Deus está te visitando agora com a providência. O Senhor está tocando também. Aqui no meio de nós. Um pai. Um pai. Que muitas vezes. Não consegue dialogar com os seus filhos. Pelo seu modo rude. Às vezes de fazer. E você veio para esse acampamento. Pedindo a Deus a graça. De ser um pai diferente. Porque você não teve pai. Deus está te abraçando. E dando a possibilidade. De você hoje viver uma vida nova. Existem jovens aqui. E também pessoas. Que estão vivendo. Em uma situação de vida dupla. É o tempo de que. Para você voltar para casa. O Senhor te está convidando. Venha. Não tenha medo. Não tenha condenação. Não tenha medo de ser abraçado. Nesse dia de hoje. Eu quero. Antes de terminar. Esse momento aqui. Depois eu deixo com os meninos. Aqui do. Dos missionários de Shalom. Para que eles continuem. Ame mais a Jesus. Busque Jesus. Com todo o teu coração. Gaste. Tudo o que você tiver. Gaste o resto dos seus dias. Amando o Senhor. Como uma vela. Faça com que Jesus. Seja conhecido nos quatro cantos do mundo. Se for pela internet. Ame. Faça isso com amor. Desconfie daqueles. Que fazem do nome de Jesus. Uma espada de guerra. Entre os filhos dele. Você foi chamado para amar. Você foi chamado. Para que você possa se tornar. Expressão viva da misericórdia. E eu quero. Ao terminar essa pregação. Dizer para você. Que a vida nova. As vestes novas. É uma vida plena. Uma vida nova que não passa. As vestes novas. E esse. Momento. Essa seda que Deus te dá. Foi ele que teceu. Para que você possa viver um novo tempo. Na tua vida. Receba. Essa palavra profética. Você que está nos acompanhando pela TV. Mas você que está aqui. É um novo tempo. É um novo tempo José. O tempo do sofrimento. Do processo. Vai se tornar em procissão. E logo em festa. É tempo de festejar. Você vai dizer. Rafa. Mas eu não tenho motivos algum. Para festejar. Na verdade. Eu estou de luto. Porque eu perdi alguém. Festeje. Festeje. Porque quem partiu. Está na glória. Sentado na mesa. Junto com aquele pai. Que canta. Com o seu filho. E diz. Que você. Ainda tem lugar na mesa. Muitas pessoas estavam perguntando. Qual é o meu canal no YouTube? É Rafael Debrito. Você que quer me seguir. No meu canal. Quer acompanhar também. O Instituto São Rafael. A escola. É que eu criei online. Para você aprender. E conhecer o Senhor. É Rafael Debrito. Então você pode ir no canal do YouTube. Ao terminar essa pregação. E se inscrever lá. Rafael Debrito. Você vai receber todas as pregações do dia. A palavra profética. Mas eu quero dizer para você. Ame a Jesus. Olhe para o seu irmão. Diga assim. Ame a Jesus. Receba as vestes novas. Uma vida nova para você. Volte ao primeiro amor. E vamos terminar cantando. E com todo o nosso coração. Ardendo mais uma vez nosso coração. Dizendo ao Senhor. Que nós queremos. Adentrar. No lugar secreto. Da adoração. Oh, belíssimo Esposo. Mais belo que todos os homens. Santo, santo és Tu. Belíssimo Esposo. Esconde-me em Teu lado aberto. Em Tua chaga de amor. De amor.